Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vim ensinar para vocês a música Gamer do Game of Thrones na tom em Fá. Gente, eu cometi um erro no vídeo anterior dessa daqui em Ré. Eu disse a vocês que não dava para tocar em Ré na mesma posição da nota em Fá. Dá sim para tocar e vai sair normal. Só que porém, gente, porém. Há um porém nisso. Enquanto você toca Fá sustenido no tom de Ré, você vai fazer a mesma posição para tocar lá no tom de Fá. Ah, gente, ah, Jack, e se você usar a posição dessa flauta para tocar essa? Vai dar certo, gente? Vai dar certo. Só que não é o correto. Você tem que saber qual nota é. Por quê? Essa em Fá, ela alcança notas mais agudas do que aquela. Então, nota que tem aqui, não tem ali. Então, você tem que decorar. Ah, a posição de Lá em Fá é aqui. A posição de Fá em Ré também é aqui. Então, se eu tocar Fá, eu vou estar tocando Lá em Fá ao invés de Fá. Então, se eu for fazer aqui, ó. Você viu que deu certo, mas, para mim, eu estava tocando Fá, Cé, M e Fá, Cé. Mas, na realidade, eu não estava tocando Fá, Cé, M e Fá, Cé, eu estava tocando Lá, Ré, Fá, Sol, Lá, Ré. Essa é a questão, gente. Ah, Jack, mas eu toco em Ré, pego em Fá, faço a mesma nota e dado, o som fica igual. Beleza, sem problemas. Mas, você tem que saber que está tocando a nota errada. Em vez de tocar Lá, você está tocando Fá sustenido. A música está saindo normal. Beleza. Mas, você está tocando a nota errada. Por quê? Ó, aqui é Dó. Quando você vai para cá, para em Ré, aqui é Lá. Então, qual que é o melhor? Você decorar a posição de cada tom e não ficar nessa de, não, eu vou tocar em Ré com a flauta em Fá. Ah, eu vou tocar em Fá com a flauta em Ré. Para com isso. Então, pessoal, eu vou cantar o Lá. Depois, eu vou ensinar vocês. Como vocês já vieram da outra aula, se não vieram, vem aqui em cima, por favor, que está em Ré. Aprende que é fácil e rápido. Vermelho, notas agudas. Fá e Dó sustenido. Do lado de cá, não vai ter Lá. Aqui vai ter só um Si bemol. Si bemol, Si bemol, Si bemol. Aqui é Sol. Então, pessoal, é basicamente assim. Aqui é o Si bemol, o tom de Fá que a gente está aprendendo. O tom de Ré é Sol. Vamos lá. Lá, Ré, Fá, Sol, Lá, Ré, Fá, Sol, lá, Ré. Fa, sol, la, re, fa, sol, mi Sol, do, fa, mi, sol, do, fa, mi, re La, re, fa, sol, la, re, fa, sol, mi Sol, do, mi, fa, mi, do, re Ré, dó, ré, lá, si, fa, sol, la Ré, dó, ré, lá, si, fa, mi, re Bom pessoal, é muito simples Se você não sabe fazer as notas dessa flauta Vem aqui em cima que vai estar as notas dela Você já sabe como toca Porque vocês já viram aqui, mas vamos fazer novamente Para vocês verem Vem aqui em cima que vai estar as notas dela Bom pessoal, a música é assim Prestem atenção no que eu falei para vocês É diferente Cada um tem a sua nota Então estudem cada um do seu jeito Para não estar complicando as coisas Colocando a carroça na frente dos bois Muito obrigada pela atenção de vocês Fiquem na paz Bons estudos Até o próximo vídeo E que a música esteja sempre com vocês